Todo mundo tem o dia a dia muito agitado e com o desenvolvimento da tecnologia nós temos muitos ladrões de atenção. O que a gente pode fazer para lidar com a atenção e concentração da melhor maneira possível? Preste muita atenção a dica de saúde com o Dr. Ciro Massi, ele que é clínico geral e psiquiatra. Doutor, o que é melhor? A gente prestar atenção na maneira como gastamos o tempo ou nos concentramos na atenção propriamente dita? A pergunta é ótima. Por quê? Na verdade nós passamos por um primeiro momento para a gestão de conhecimento. A gente tinha que administrar as informações. No segundo momento a gente tinha que administrar o tempo. E agora nós já estamos no terceiro momento que é a administração, a gestão da atenção e da concentração. O que a gente tem que lembrar é como é que agem os grandes atletas. Como é que eles agem? Eles pensam na forma de um U invertido. Numa extremidade você está totalmente disperso. Você está bem pastel, não está prestando atenção em absolutamente nada, está sonolento. Na outra extremidade você está tenso demais. Aí você não consegue se concentrar. O ideal é se manter bem no meio. Como é que você pode fazer isso? Primeira coisa é localizar exatamente em que ponto você está. Se você estiver no ponto mais disperso, você tem que voltar, melhorar a sua atenção e concentração. Se você estiver num ponto de muita tensão, você tem que relaxar. Presta atenção porque as estratégias são totalmente diferentes. Se você estiver disperso, você deve fazer uma atividade física, por exemplo, levantar da cadeira, se mexer e fazer uma respiração mais agitada. Se você estiver no ponto de muita tensão, você tem que fazer um exercício de relaxamento, respirar de maneira mais lenta e calma, talvez tomar uma água e diminuir o seu ritmo. Não confunda, não pense que... porque para a chave de fenda tudo é parafuso. Às vezes a gente aprende uma estratégia, por exemplo, de relaxamento e acha que serve para tudo. Não. Em matéria de atenção e concentração, primeiro localiza se está tenso ou se está muito relaxado. Depois usa essa estratégia que eu acabei de falar, que você vai viver muito melhor. Sensacional, doutor. Vou prestar atenção. Quando eu tenho que relaxar e quando é momento de retomar a concentração, essas foram mais dicas preciosas para a sua saúde, para você viver mais e melhor.